Você gosta de sol, me chama Coco Boy Cole no show pra escutar minha voz Se o verso cê viu, vê se entender Metáfora em caixa, compreender Você gosta de sol, me chama Coco Boy Cole no show pra escutar minha voz Se o verso cê viu, vê se entender Metáfora em caixa, compreender É que eu gosto de tudo Só que eu não vou lhe dizer Melhor não entregar o doce, é algo doce Quando eu penso em você Menos engane não Eu tô no play faz um tempão Eu sei brincar de sedução I love you and I love you too, tem Muito espaço no colchão Ninguém split play, o que cê quer Um tom mais claro, me assumir Se eu não fui clara, repetir Eu tenho uma mania de Escurecer, enlouquecer, perder a linha Dizer mais do que devia Dizer mais do que devia Você gosta de sol, me chama Coco Boy Cole no show pra escutar minha voz Se o verso cê viu, vê se entender Metáfora em caixa, compreender Você gosta de sol, me chama Coco Boy Cole no show pra escutar minha voz Se o verso cê viu, vê se entender Metáfora em caixa, compreender É que eu gosto de tudo Só que eu não vou lhe dizer Melhor não entregar o doce É algo doce quando eu penso em você Mas não se engane não Ninguém split play O que cê quer Um tom mais claro, me assumir Se eu não fui clara, repetir Eu tenho uma mania de Escurecer, enlouquecer, perder a linha Dizer mais do que devia Dizer mais do que devia Você gosta de sol, me chama Coco Boy Cole no show pra escutar minha voz Se o verso cê viu, vê se entender Metáfora em caixa, compreender Você gosta de sol, me chama Coco Boy Cole no show pra escutar minha voz Se o verso cê viu, vê se entender Metáfora em caixa, compreender É que eu gosto de tudo Só que eu não vou lhe dizer Melhor não entregar o doce É algo doce quando eu penso em você Mas não se engane não Ninguém split play O que cê quer Um tom mais claro, me assumir Se eu não fui clara, repetir É que eu tenho uma mania de Escurecer, enlouquecer, perder a linha Dizer mais do que devia Dizer mais do que devia Você gosta de sol